Uma aula diferente. A jornalista Isabelle Benito, que é formada na Facop, veio até a faculdade conversar com os alunos dos sextos termos de jornalismo. O mais recente trabalho dela foi como apresentadora do Canal Rural. Isabelle, como foi fazer a cobertura da Bolsa de Valores em plena crise financeira? Uma loucura, na verdade, mas em princípio de tudo um aprendizado e principalmente um desafio como profissional. Eu que vinha de uma editoria geral, comecei a trabalhar na Bolsa, na BMF, hoje BMF Bovespa, e de repente, para todo jornalista eu digo, um privilégio em plena crise, porque você aprende bastante, você tem toda a noção de mundo e do que acontece, não só na economia financeira, mas como que ela atinge a economia real, que é o que interessa para a gente, o nosso bolso, o bolso de cada um do cidadão. Por isso, foi um presente que eu ganhei na minha carreira, cobrir a crise dentro da Bolsa. E para quem quer trabalhar em televisão, que dica você dá? Para quem quer trabalhar em televisão, a minha maior dica, se você está na faculdade, principalmente, é buscar trabalho. Se você vê um microfoninho, uma câmera na mão, pede. Não adianta você falar, eu tenho um diploma na mão agora, eu vou trabalhar em televisão. Para finalizar, como foi voltar a FACOP? Ai, é sempre gostoso, é sempre uma emoção olhar e ver o quadro, ver os seus amigos. Hoje eu tenho amigos que são professores, então é um orgulho muito grande para mim saber que tem um amigo, um colega que hoje preside uma sala, ensina o amor que é o jornalismo. Pessoas que eu conheço, que assim como eu amo o jornalismo, para mim é uma grande mudança. Primeiro que está tudo diferente. Segundo que hoje eu vejo na FACOP que vocês têm um grande presente, a vivência da acadêmica, do professor e a vivência prática. Por isso que eu acho que vocês vão sair profissionais, quem quiser, muito mais de peso, se você absorver ao máximo professores que participaram de redação e que até mesmo foram meus colegas que eu assinei embaixo. Ok, Isabelle, muito obrigado. Matheus Teixeira, para o Minuto Notícia.